De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só, Justin Bieber quer fazer turnê mundial com Selena Gomez após ideia viralizar sonho dos fãs. Veja só essas imagens, Selena em turnê mundial, mas é a Selena de agora. O que é isso? Um fandom de Selena postou essas imagens de inteligência artificial, o fandom da Selena Gomez do Chile e se tornou viral. E fontes trazem informação dizendo que Justin viu essas imagens e quer fazer turnê com Selena Gomez. Olha, depois das recaídas deles recentes, eu acho possível. Olha só o que as fontes dizem, que Justin Bieber acha que seria incrível ele e Selena fazerem uma turnê mundial juntos. Eles cantando letras como Sorry após Selena cantar The Heart Wanted, What You Wanted ou Luz You, To Love Me. Seria épico e o que os fãs sonham. Olha que seria um sucesso se realmente acontecesse, né? Seria igual a volta de Sandy e Júnior. O que impede, na minha opinião, não é nem mais a Selena não estar no mesmo ambiente que o Justin, não é? Mas o fato de que Selena não tem mais ânimo no momento de fazer turnê mundial. Outro dia até perguntou alguém na live, você acha que Selena volta a fazer turnê mundial? Difícil, hein? Difícil porque ela não anima. Mas o nosso medo que gostamos da Selena cantora é que ela faça igual a Lady Gaga, né? Vá direcionando a carreira todinha para o cinema e Selena tem motivos para fazer isso. Porque Selena se dá muito bem com Only Man Design The Beauty. É incrível como essa série é bem aceita. E Wizards, o remake, vai ser sucesso? Vai estrear no Disney Channel e depois vai para o Disney+. Então imagina, mais um sucesso. Emília Pérez, mais um sucesso. Então isso tudo dificulta Selena de voltar para a música. Eu espero, porque é óbvio que a gente continua acompanhando a vida pessoal de Selena Gomez, mas nada como as canções de Selena, não é? Que eu adoro analisar as canções do Justin. E realmente, canções novas de Selena e Justin faz tempo que a gente não tem. Não é? Eles mandam em diretas com canções, mas a gente precisava do novo álbum enterrado de Selena e do novo álbum do Justin Bieber que também foi enterrado, não é? Quando eles saíram, o SG3, que Selena disse que ia lançar, desistiu. E o JB6, o sexto álbum do Justin Bieber. Mas a ideia da turnê juntos é algo sensacional. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram. E aí E aí E aí E aí Obrigado.